Como é o All Star? Deixa eu ver. É azul? É azul preto. Azul preto. Não vai combinar com a música. Não, do Reis? Você tem a música? Nós todos vão gostar. Quando você vai estar azul preto. E o que? Das laranjeiras satisfeitos sorri. Tá. Quando chego ali e entro no elevador. Aperta os dois e quer o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Nós continuamos aquela conversa. O que? Não terminamos ontem. E voltamos. Olá, pessoal. Um excelente dia pra vocês. Uma excelente segunda-feira. Estou aqui firme, forte e feliz com mais essa oportunidade. É sempre muito bom vir aqui conversar com vocês sobre temas muito interessantes, sobre livros maravilhosos. Esse nosso projeto tem dado muito certo. Os pocketbooks têm sido um sucesso. As pessoas têm gostado bastante. E eu passo adiante aí. Eu recebo os links e eu passo pra todo mundo. Porque é importante a gente passar informações interessantes pro outro, né? Hoje, como eu digo sempre, o IMB é grande. Na verdade, essa Pucayique é grande, mas eu sou paulistana, então é o IMB, né? Mas vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Vendendo com a Inteligência Emocional. Nós já conversamos aqui sobre Inteligência Emocional, trabalhando com a Inteligência Emocional, de Daniel Gulliman. Foi ele que, na década de 1990, começou a apunhar este nome, Inteligência Emocional. O que é ter inteligência emocional? Basicamente, é você aprender a cuidar das suas emoções e também conseguir observar as emoções do outro, cuidando também dessas emoções do outro. Aí, o autor deste livro, ele trouxe pra área de vendas, mostrando como que você pode usar muito mais as suas emoções do que as suas técnicas. Elas são importantes, mas quando aliadas às suas emoções. Então, vamos lá? Este livro, nós escolhemos por quê? Porque, olha só, o peso da Inteligência Emocional no potencial de sucesso das pessoas é de 85%, e a gente prova isso, tá? O sucesso é, em grande parte, devido ao quão bem administramos as emoções, ou a emoção, diz o Mitch Anthony, que é o autor deste livro. Por que 85% do sucesso, Lili, está muito próximo aí à Inteligência Emocional? Ora, veja só, se eu não tenho condições de trabalhar com a crítica, com o fracasso, né, de trabalhar com meus erros, com as minhas dificuldades, eu não consigo enxergar quais são as minhas limitações e até mesmo os meus pontos fracos, e não consigo também observar no outro, potencializar ou administrar o que o outro sente, eu posso, na minha empresa, no meu trabalho, estar fazendo um subtrabalho, estar sendo infeliz. As pessoas de sucesso hoje, acabei de sair de mais um treinamento, treinamento você, estava conversando aqui agora com o pessoal, ele trabalha você mesmo e suas emoções, como é que eu me comporto, como é que eu olho pra mim mesmo, o que eu acho que eu sou, né? Hoje pela manhã estive na escola, no Estadual Central, em Juiz de Fora, conversando com um trabalho que a gente tem, um trabalho voluntário, um trabalho bacana, de conversar com os alunos do terceiro ano, que estão indo pra universidade ou não, são alunos que trabalham durante o dia, ou estudam de manhã e trabalham à noite, e eu estava conversando exatamente isso com eles hoje, trabalhe as suas emoções e as suas possibilidades, e o MIT vem trazer isso pra gente, as nossas emoções, grande parte, tá, influencia no nosso sucesso. Se eu acredito que eu não dou conta, e eu trabalho desta forma para não dar conta, eu estou certo também. Este livro é indicado pra quem? Pra aquelas pessoas que querem se tornar mais competitivas na profissão de vendas, e quando eu falo vendas, agora eu estou utilizando aqui por minha própria conta e meu próprio risco, não é só o vendedor ou o consultor que vende alguma coisa, é você que vende o seu trabalho, é você que vende, né, por exemplo, eu vendo o meu trabalho aqui pra vocês, mostrando que eu sou consultora, que eu sou personal em comunicação, que eu dou palestra, que eu dou curso, treinamento de vendas, isso é vender também, tá, vender sua autoimagem, então é pra você, é pra mim, e também pras pessoas que querem assumir a responsabilidade por suas emoções e também combater o pessimismo. Nós vamos aprender neste livro que o pessimismo, a gente às vezes coloca a culpa no outro. Hoje eu estou triste, estou deprimido porque meu chefe gritou comigo, porque meu chefe falou isso comigo, ou porque minha esposa disse aquilo. O MIT, ele pede pra que você observe quais são as suas emoções, como você trabalhar isso e assumi-las sem culpar o outro. Então, se você não acredita que vai vender, você observe o que está por trás dessa emoção. Por trás de toda a ação, há uma razão para que agimos. Qual é a razão por trás da sua ação? Qual a emoção que motiva esta ação que você está sentindo? É isso que ele pede pra que observemos, tá? Ah, o pessimismo, o contrário dele, não é o otimismo bobo não, tá? É o otimismo realista, competente, capaz de observar, crítico, analítico. Não é o otimismo que eu estou vendo a casa cair e falar assim, não, mas vai dar tudo certo e eu não faço absolutamente nada. O contrário do pessimismo é o otimismo que constrói, não o otimismo que fica na zona de conforto. É importante a gente diferenciar isso, tá? Vamos lá, meu povo. Bom, este conteúdo você vai ter comigo aqui por 30 minutos. Lili, eu não estou podendo ficar. Às vezes eu não consigo, estou na hora do almoço, não tem problema nenhum. Entrou, quer ficar, quer conhecer um pouco mais sobre como vender com a inteligência emocional, quer aprender comigo, quer trocar ideia comigo, não tem problema nenhum. Se você se tornar um aluno premium da Voito, você tem acesso a esse conteúdo e mais outros tantos. mais de 500 conteúdos educativos, 12 cursos disponíveis para você, certificado ao vivo, pocketbooks, ou seja, entre na nossa plataforma, se torne um aluno premium da Voito e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Se você pode ficar comigo, vem que nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e na nossa plataforma. Nesses locais também você acompanha todas as nossas promoções, os nossos conteúdos e você pode interagir comigo e também com a Voito. A Voito está aqui para te explicar e te dar, muitas vezes, pacotes que você pode ter tudo isso respondido em aulas, em cursos, em palestras aqui na nossa plataforma. Fechou? Partiu feroz, como eu costumo dizer? Vamos embora. O livro Vendendo com a Inteligência Emocional, gente, ele é do Mitch Anthony. Ele é de 2015, tá? Ele utilizou sua experiência de mais de 20 anos com treinamentos em desenvolvimento de consultores na área de planejamento financeiro para desenvolver esse livro. Sua função principal é auxiliar o público a desenvolver sua capacidade de comunicação e confiança ao se relacionar com seus clientes. E ele traz aqui para a gente uma comunicação que eu gosto, que é o diálogo interno. Como é que eu me comunico comigo mesma? Será que eu tenho me comunicado de forma assertiva? Já conversamos sobre isso aqui. Observe, o que sai daqui, muitas vezes, é o que eu estou produzindo aqui. Se eu sou um líder que chego para a minha equipe e digo para a minha equipe que não está bom, se eu digo o tempo todo para a minha equipe que o mercado está ruim, é isso que ela vai observar, mas não é. O que está dentro de você é o que você também pensa. Nós não vamos conseguir bater a meta porque o mercado está ruim. É o que você pensa e é o que você externa. São essas emoções que ele pede para a gente observar. Se um vendedor, um diretor de vendas, já chega para a sua equipe com essa emoção, automaticamente ele mexe na emoção do outro. Me te pede o seguinte, que você olhe também como está a emoção do outro. Aqui ele vai pedir para a gente olhar no que diz respeito aos clientes, tá? Bom, os principais assuntos que vamos tratar nesta obra, que é tratado no nosso pocketbook, que você encontra ele escritinho no nosso blog. E daqui a pouquinho essa aula também fica disponível para quem é aluno premium da Voito, tá? Olha só, ele diz o seguinte, que o QE, que é o coeficiente de emocional, auxilia no entendimento das características emocionais e reações de outras pessoas. Quando eu tenho essa inteligência emocional, eu observo a minha e observo as outras pessoas. Por quê? Eu sou capaz de entender que em determinado momento, quando eu sou pressionado, eu tenho uma reação instintiva, eu tenho uma reação emotiva. Se eu tenho isso e eu já estou observando isso, e eu já estou buscando melhorar, organizar esse comportamento, logo o outro também tem. E aí quando eu vou fazer uma cobrança, eu consigo observar, quando eu cobro daquela pessoa, ou quando eu quero vender uma coisa de forma muito, pressionando o meu cliente, eu também começo a entender que ele também pode reagir de forma instintiva. Conheço a mim mesmo para conhecer o meu próximo, não é isso? O conteúdo emocional de sua apresentação de vendas deve ser mais importante do que a informação em si. Fato! Se eu chego, eu falo muito isso nos treinamentos que eu dou de vendas, se eu chego com o meu script prontinho e não observo o outro, quem é o outro, como é que eu estou me sentindo naquele dia, quais foram as conversas que eu tive comigo, como que eu trabalhei a minha emoção de raiva, tristeza, agonia, ou a minha ansiedade. Se eu não observo isso, o script que tiver no papel, meu irmão, topzera, você sabe de tudo, você sabe o que está escrito, você conhece o seu produto, mas quando você vai se comunicar, você não se comunica com firmeza, as suas emoções e a sua postura corporal demonstra outra coisa, não adianta você ter um script bem feito. Então, as informações técnicas, elas são importantes, desde quando aliadas com as informações emocionais. Vender um sapato pra alguém não é mais vender um sapato, é vender conforto, é vender o sonho realizado, é vender a vontade de correr, a vontade de andar, a vontade de ter mais equilíbrio, né? E se você não está com a inteligência emocional pra focar nisso, pra sentir isso no outro, você só vende um sapato, que pode até ser confortável, que pode até dar equilíbrio, mas ele não vai chegar ao ouvido do seu cliente dessa forma. Pessoal, tá ficando claro? Tá todo mundo aí comigo? Então vamos lá. Não é possível mudar suas reações instintivas, mas é possível mudar o seu comportamento. Anthony diz o seguinte, que se você não prestar atenção automaticamente como você reage frente a uma apreensão ao seu instinto, você vai agir sempre de forma reativa e desequilibrada. Mas o meu comportamento eu posso mudar. Se eu sei que ao chegar em X lugar, eu não me sinto bem porque eu preciso, a minha postura não está adequada, eu não posso mudar o lugar. Mas eu posso mudar a minha postura pra que eu não seja tão instintivo nas minhas reações. Então o meu comportamento de ser mais atencioso, mais tranquilo, mais calmo, mais assertivo, analítico, crítico, planejador, comunicador, influente. Tudo isso eu posso trabalhar pra que eu tome cuidado que na hora que eu levar o não de um cliente, eu não seja nem agressivo com ele, nem frio, nem desequilibrado. Os vendedores mais produtivos são orientados por metas. Quem tem medo de meta não tem produtividade. E eu não estou dizendo meta aqui, meu amigo, é só do quanto você vende. Eu estou dizendo de meta aqui de quantos clientes você quer correr atrás, como que você vai fazer o seu dia, até mesmo a meta de organizar o seu dia pra que você tenha tempo pra você, pra tua família, pro almoço. Os mais produtivos não são aqueles que saem desenfreadamente trabalhando 24 horas por dia. Os mais produtivos são aqueles que analisam o dia, organizam o dia e colocam meta para aquela quantidade de tempo ou de ação que vai executar. E pra isso, nós precisamos de inteligência emocional. Porque eu ouço muito, e já disse isso, que eu tenho que trabalhar esse comportamento meu, muitas vezes nós precisamos sempre de um senhor mandando na gente. Alguém nos mandando pra que sigamos uma sequência ou que sigamos alguma coisa. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem que preferem ter horário de trabalho porque fora de horário pré-determinado, ela não consegue agir, ela vai pra procrastinação ou vai pra preguiça. Isso é, não reconhecer que, na verdade, a necessidade deste horário fincado ali, você pode fazer com você mesmo, tendo as suas próprias metas de horário, de dia e de produtividade. Bora que essa pucáia grande hoje. Gente, só pra voltar aqui pra vocês, é preciso lutar contra o pessimismo e oscilações emocionais mantendo o seu senso de humor. O senso de humor não é aquele que eu vivo rindo o tempo todo. O senso de humor não é aquele que eu fico fazendo piadas o tempo todo ou cantando o tempo todo. O senso de humor é entender que se a coisa neste momento não saiu do jeito que eu queria, eu tenho certeza que eu posso aprender para que saia da próxima vez. É olhar pra situação, perceber a situação, entender quais são as suas emoções e transformar. A gente vai falar sobre resiliência aqui. Bom, os principais tópicos dessa obra nós vamos trabalhar agora é a história do peixe. Vou contá-la pra vocês, tá? Anthony, ele utiliza essa história para explicar por que fechar vendas é tanto uma questão de emoção quanto de uma análise lógica. Olha só, a história do peixe é o seguinte, um homem entrou num trem e viu seu companheiro de cabine comendo um peixe. Ao terminar o peixe, o homem pegou a cabeça do peixe e colocou no bolso. O outro homem que entrou perguntou, por que é que você guardou a cabeça do peixe? Ele disse, guardei porque a cabeça, o cérebro do peixe é a parte mais importante que dá mais inteligência e eu vou levar para os meus filhos. O primeiro homem, o que viu e indagou, disse, nossa, é mesmo? Eu compro por um dólar. O outro homem disse, ok, perfeitamente, pode levar e o homem comeu. Ao terminar de comer a cabeça do peixe, este primeiro homem que tinha comprado falou assim, poxa, mas eu podia ter comprado um peixe inteiro por um dólar. aí o outro homem diz o seguinte, viu como você se tornou mais inteligente depois de comer o cérebro do peixe? Ficou claro para você, gente? Ele vendeu uma emoção, você fica mais inteligente, meus filhos vão ser mais inteligentes. Ele não vendeu uma cabeça e depois ele não disse que o cara tinha errado, ele falou, pelo contrário, o que eu te ofereci fez efeito. A gente trabalha com a emoção do outro, tá? Outro ponto importante, já foi atendido por um vendedor frio e indiferente. Quem nunca foi que taque a primeira pedra aqui em mim? Pode ser pela internet mesmo, as pedrinhas aí na internet se tiver. Todo mundo já foi, gente. Agora, como é que eu, vendedora, como que eu, atendente, consultora, evito isso? Para evitar essa impressão, você precisa trabalhar com a sua consciência, coibição, resiliência, empatia e harmonia. Eu vou falar para vocês rápido porque ele chama de método Aaron, tá? Esse método é um panorama realista que você pode fazer para você se tornar uma pessoa mais empática e eficiente em suas vendas. Seja consciente. Você sabe como você reage à rejeição? Já se perguntou isso? Você é sensível ao que os outros falam ou pensam de você? Coibição. Você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça? Ah, eu sou sincero. É, a primeira coisa que vem que você sai tacando, não para, não pensa, não analisa o que está do outro lado? Ele pergunta, você tem autoestima? Autoconfiança? Você é produtivo? Resiliência. Você consegue se colocar no lugar do outro? Você consegue fazer com que o outro entenda o que você está falando? E você consegue, depois de um problema, se levantar, olhar para ele, aprender com ele e seguir adiante? Empatia. A sua carreira é só sua? Ou depende de outra pessoa? Também. Você tem consciência de que o outro, de que o seu cliente é responsável pelo seu sucesso? Você tem carinho e respeito às outras pessoas? Você tem harmonia? O quinto passo. O que é harmonia, Lili? Você tem relações mutuamente produtivas? Em que o ganha, ganha, existe? Ou você vende ao seu cliente e diz, problema é dele se ele comprar ou não? Anthony diz o seguinte, que quando uma relação não é harmônica no sentido da venda e quando você não tem essa ideia de que nós temos que ganhar produtivamente, nós esquecemos mutuamente, desculpa, nós esquecemos do futuro. O futuro pode ser a pessoa nunca mais voltar. E lembre-se que eu já falei isso aqui uma vez, quando o cliente entra na sua loja, na tua empresa, ele já fez 50% do serviço pra você. E mais, um cliente novo é muito mais caro do que um cliente que já entrou e já comprou. Relações mutuamente produtivas. Mais um ponto, pessoas com alto desempenho possuem quatro características. competitividade, sempre trabalho. Mas essa competitividade é de trabalhar por si mesma, de competir com ela mesma, de colocar meta pra ela, de crescer, de aprender sempre. Mentalidade de realização, gente, tem meta e não culpam os outros. A culpa não é de ninguém pela sua improdutividade. Se você tá sendo improdutivo e é o seu chefe que é grosseiro com você, mude a sua reação, o seu comportamento, a sua ação. Continue fazendo, mas não culpe o outro. Ele diz, melhoria contínua. É aquele que busca cursos, é aquele que assiste nossas lives, é aquele que faz cursos online, é aquele que lê livros, é aquele que tem relações produtivas com outras pessoas, é aquele que, quando tá com os colegas, fala de coisa boa, segue boas pessoas. este é o que busca melhoria contínua. Não é aquele que diz, já fiz 600 cursos, agora não preciso aprender mais nada. Sou um excelente, sou chefe, vou fazer esse cursinho que a Lili vai dar aqui de vendas. Eu já sei de tudo. E que tem inteligência, né, meu querido? Ter inteligência é, é, é o quê? Ter em mente, ter uma mente rápida que se ajusta às situações e conhece suas próprias fraquezas. A inteligência não é aquele que se sobressai e é mais sagaz e tem mais conhecimento, que fala melhor. Ele tem tudo isso porque ele buscou a melhoria contínua. Mas a mente dele é rápida, ele se adapta à situação, ele percebe o cliente que tá na frente dele, ele sabe qual é aquele cliente, ele ouve o cliente, ele vê das suas vontades e necessidades, ele pensa rápido, ele tem senso de humor e ele conhece as suas próprias fraquezas. Ele sabe que a rejeição de um cliente pode magoá-lo ou pode fazer ser instintivo o que ele faz, ao primeiro passo de uma rejeição. Ele respira fundo, ele pensa em estratégia e ele não sai disparando qualquer coisa que sai da boca. Mais um ponto, você já tomou uma atitude enérgica sem pensar e acalmar a situação? O autor chama isso de sequestro das amêdolas. O que ele fala? O sequestro das amêdolas é o seguinte, as amêdolas cerebrais elas são ativadas elas são ativadas pela nossa impulsividade quando nós somos presos, pegos por situações que nós precisamos ser impulsivos e ela toma o lugar do nosso comportamento reflexivo e analítico. então, o que ele fala? Controle as suas emoções e pise no freio. Não deixe que o sequestro, as suas amêdolas sejam sequestradas, a sua amêdala cerebral seja sequestrada. Ao alguém falar alguma coisa, pense, respire, dê uma volta no quarteirão, desligue o telefone, ligue depois, se o cliente está sendo grosseiro com você, busque dentro de você a empatia de entender quem é o outro, o que ele está fazendo ali, porque é você que observa, se ele está nervoso, você entrando na mesma energia, o resultado vai ser qual? Suas reações e emoções sempre influenciarão no resultado de suas vendas, aí está a importância da inteligência emocional. Análise, análise do seu próprio comportamento. Como é que você tem se autorresponsabilizado? Hã? Como é que você tem olhado para você? As suas expectativas são bem fora da realidade e te levam à frustração? Já parou para pensar que temos sim que ter expectativas, mas expectativas que nos levam ao crescimento? Isso é inteligência emocional. Você já parou para pensar o quanto você é pessimista? O quanto você para para ficar conversando com o outro só de coisas negativas? Hã? e que você só é negativo e ruim por conta do outro? Já parou para pensar nisso? Que você não vende porque o cliente não compra, que você não vende porque seu chefe não ajuda, que você não vende porque seu produto é ruim. Você é dono da empresa, eu não vendo porque o comércio está ruim, porque a crise está ruim, porque o governo não me ajuda, porque meus funcionários são ruins, meu líder não funciona. Quando você se autorresponsabiliza, diz Anthony, fica muito mais fácil você tomar rédeas da situação. E a sua motivação? Quais são suas fontes de motivação? Onde você busca motivação? Para quem? Por que você faz? Por que você vende? É só pelo dinheiro? Quais são seus valores? Hoje eu vim do carnal pela manhã numa palestra que eu recebi de uma grande amiga minha, ele disse o seguinte, se você souber para quem e por que você faz, fica muito mais fácil você encontrar o caminho, independentemente do caminho que você escolha. Se você quer ser um grande empresário e você escolhe para quem, qual é o problema você escolher porque você gosta de dinheiro, mas você tem um propósito, na tua vida o valor maior é o dinheiro. Mas se você também escolher que o valor da sua vida é sua família, não tem problema nenhum você ganhar menos e ficar mais tempo com a sua família. É só escolher. Isso é inteligência emocional. E gente, o que ele fala que é muito importante, aprender quem são os clientes. Cada pessoa possui suas particularidades, por isso você precisa aprender as tendências pessoais de cada cliente para impactá-lo da maneira certa. Quem são os seus clientes? O que eles têm feito? O que eles gostam? Para que eu saiba isso eu tenho que fazer o quê? Ouvir mais. Ele diz o seguinte, seja receptível. Qual é a razão de eu gostar de fazer o que eu faço, do negócio que eu faço? Sirva, seja cortês, seja amável, seja amigável, sendo com ele você será consigo. Quem são as pessoas? Eu não vendo a mesma coisa para o João e para o doutor João. Cada um é cada qual. A programação neolinguística diz o seguinte, que cada um representa a realidade a partir da experiência que já teve ou tem. Então muitas vezes podemos morar na mesma casa, gostar da mesma coisa, mas a realidade que eu enxergo é a partir da experiência que eu tive, do que eu ouvi, do que eu senti, aonde eu fui, do que eu toquei. Bom, três dicas essenciais para vocês. Olhar além dos seus próprios desejos e necessidade e ver os objetivos dos seus parceiros. O que é que o outro quer? Eu quero vender para ele, mas será que ele quer comprar o que eu quero vender ou eu posso vender a ele aquilo que ele quer comprar? Às vezes eu como consultora quero vender para um cliente uma palestra sobre vendas, mas às vezes eu tenho que pensar se na verdade ele não quer comprar uma consultoria de relacionamento com o cliente. É a mesma coisa? Não. Porque se eu ouvir a vontade dele, porque ele pode ter excelentes vendedores, só que as pessoas vão e não voltam. É relacionamento. Seus oponentes podem recorrer a táticas que te explorem emocionalmente, mas é possível combatê-las. Muitas vezes o concorrente pode dizer que o seu trabalho é ruim, que você não tem resultado, que você é fraco. Ok, baseado em quê? O meu concorrente pode dizer para mim que eu não ensino corretamente como falar em público. perfeitamente. Que ele faça o dele e eu faço o meu. Mas eu garanto que o meu trabalho é eficaz e efetivo. Eu tenho, nesse caso, inteligência emocional suficiente para saber que ele está trabalhando com o quê? Com o meu lado emocional, mexendo com o fato de que eu não consigo dar o outro aquilo que eu quero oferecer. Mantenha sempre seus olhos voltados para o objetivo principal. Uma solução mutuamente aceitável. O objetivo para a tua venda, o objetivo de trabalhar e vender com a inteligência emocional é o que os dois ganhem. Muitas vezes o meu cliente ele vai querer uma palestra e uma consultoria. É aceitável para os dois? Eu tenho tempo para isso? Bom, tem sete hábitos rápidos que eu vou passar para vocês aqui agora de pessoas que são emocionalmente eficazes. Gente, é muito bom poder estar aqui, poder falar sobre isso. Muitas pessoas têm acompanhado o meu trabalho. Como disse hoje pela manhã estive com alunos do terceiro ano. Uma amiga querida, minha parceira de trabalho percebeu que esses alunos estavam extremamente desmotivados com relação ao futuro e perguntavam por que vocês não vão fazer faculdade? É porque não dá, porque não é possível, porque ninguém consegue, porque nós estudamos em escola pública, porque o governo é ruim. E aí hoje nós vamos conversar com essas pessoas dizendo que é possível. Os sete hábitos. dar alto nível de importância ao impacto emocional que suas palavras e ações causam em outras pessoas. Eu faço uma dinâmica em um dos meus treinamentos que é o poder das palavras. Eu falo para as pessoas algumas palavras, elas com os olhos fechados, e muitas dizem por que você falou isso de mim? Eu falei, eu não disse isso de você. Mas ela dói. Agora se dói em você, imagine você indiscriminadamente olhar para o outro e dizer você é incompetente. ou o senhor não compra o meu produto porque o senhor não sabe o valor dele. Opa! Observe as suas palavras e o que as suas ações causam. Nós já conversamos aqui sobre nossa postura corporal. O que você está dizendo quando muitas vezes você está vendendo com os braços cruzados, com as mãos escondidas? Ou quando você é grosseiro, agressivo, fala rápido demais. Não cuida do seu não verbal. tomar cuidado com o seu tom utilizado. 55% da nossa comunicação é por gestos, posturas, olhar. 30, 30, querido, 35% da nossa comunicação, 35, 36, enfim, mais de 30% da nossa comunicação é as nuances da nossa voz. Tom, ritmo, velocidade, entonação, dicção e ênfase. Qual é o tom que você tem utilizado para falar as palavras para o outro? Nós já demos exemplo aqui, né? Ah, eu adoro você! Olha o tom! Observe qual é o tom que você conversa com seus clientes. É muito agressivo! Ou você consegue entrar na energia do outro e perceber como a emoção que o outro está naquele momento e se adaptar àquela emoção. Antecipe suas respostas em situações de alta carga emocional. Pense nelas. Se eu tenho uma reação instintiva quando eu sou rejeitada por um cliente, eu me sinto assim e digo isso. Quando acontecer da próxima vez, eu vou dizer isso porque eu já antecipei na minha cabeça. Eu já trabalhei minha inteligência emocional e eu já sei que se ele me rejeitar e eu for para cima dele de forma instintiva, deixando as minhas amígdalas falarem mais alto, serem sequestradas, eu vou perder o cliente. Antecipe o que você vai responder. Se acontecer isso, eu posso fazer isso. Preste atenção em pequenos detalhes. Como que o outro está fazendo com o não verbal? Se você é o vender para ele e está com um tom de voz e a pessoa está fazendo assim, recue. Talvez ela não esteja entendendo, aquele esteja ferindo ela. As emoções do outro diz muito sobre como você está se comportando. Quinto, admita que você tem medo, que você se frustra. Admite seus medos, frustrações e atitudes. Pode admitir. Você pode admitir que você é bom, que você é forte. Você pode admitir que você se frustra quando não vende. Você pode admitir que você tem medo de metas maiores. Admita e busque encontrar soluções para elas. Porque quando eu admito o que me falta, 50% do caminho eu já andei, porque eu já tenho consciência e aí eu já sei quais são os caminhos que eu posso percorrer para que aquilo seja sanado. Quando eu admito a minha postura, as minhas atitudes fortes, 50% do caminho eu já tenho para crescer, porque eu olho para o melhor e aí eu busco melhores formas de fazer aquilo crescer mais. Nunca perca de vista como suas táticas afetam o relacionamento em geral. Você também é responsável pelo grupo que você está inserido, pelo mercado que você está inserido e pelas pessoas com quem estão com você. Então, olhe como suas táticas estão sendo feitas na sua venda. Será que as suas táticas muitas vezes para você ganhar você está se esquecendo de que você precisa ganhar e o outro ganhar e você está perdendo? O outro perdendo? o mercado perdendo? Quantas vezes nós ouvimos dizer ah, porque dentista é tudo assim. Você acha que as pessoas estão dizendo isso porque elas tiveram uma boa experiência com um dentista, com um advogado, com um jornalista, com qualquer pessoa? Não. Elas colocam e afetam a minha. Ah, consultor não faz nada, vem aqui, cata meu dinheiro, vai embora e nem vem atrás de mim. Olha como uma atitude de alguém afetou o relacionamento geral com o meu trabalho que sou consultora. Gente, e a autodisciplina emocional? Hoje eu estou nervoso, opa, vou me disciplinar para que eu entenda que eu estou nervoso, quais são os motivos que estão por trás dessa ação, quais as razões que estão me deixando dessa forma, converso comigo, analiso comigo e se precisar dou umas voltas no quarteirão, vou ouvir uma música, vou ler um pedacinho de um livro, coloco um vídeo na internet, porque eu vou ter a disciplina, vou ter a autodisciplina de organizar as minhas emoções. Bom, considerações finais, o que sou capaz de fazer após essa transmissão? Bom, utilizar nossas dicas para impulsionar a isso inteligência emocional. O que mais? Aliar as técnicas de vendas à inteligência emocional para gerar vendas mais assertivas. As minhas técnicas de vendas às emoções quando eu observo e quando eu olho para o outro. O Pablo diz o seguinte para nós aqui, como desenvolver a habilidade de gestos não verbais. Ah, que legal, Pablo. Pablo, eu fiz um curso recentemente em abril, vou terminar agora o segundo módulo sobre linguagem corporal, tá? Aqui na Voito, nós temos um curso, dois, o de atendimento, técnicas de vendas e atendimento, que eu tenho uma aula só sobre verbal e não verbal. Nós temos também o de oratória e excelência, né, nas suas apresentações, que eu acho que sim, acho que são duas aulas só de verbal e não verbal. E eu posso contribuir também, eu sou treinadora de comunicação de alto impacto, em minhas palestras, cursos ou treinamentos. Eu ensino como você se utilizar dos seus gestos não verbais para você conquistar e influenciar pessoas, né. Tem algumas técnicas e alguns jeitos que eu utilizo minhas mãos, os meus olhos, a minha fala e a minha postura para que o outro venha comigo para onde nós queremos ir juntos para que mutuamente ganhamos, tá? Sempre comigo é assim. Então temos esses caminhos para você, Pablo. Se quiser, fique à vontade. A Voito tem vários espaços para a gente conversar sobre isso. Se quiser levar na sua empresa também, é só conversar aqui na Voito que a gente arruma um jeito. Último ponto, compreender o que o cliente precisa sem abrir mão de seus objetivos. É isso. O que o cliente quer, gente? O que ele gosta? Então o que ele precisa? Ah, ele precisa disso e disso e disso. É, mas se eu der isso para ele, eu não tenho um acordo mútuo. Se eu der isso para ele, eu deixo de ser competitivo. Se eu der isso para ele, eu paro de ter os meus valores como princípios. Então ok. Você precisa? Você quer que eu venda para você um terreno sem nota fiscal ou sem habite? Eu não farei isso para você. Foge muito dos meus princípios. Foge muito dos meus objetivos. Você quer que eu vou te dar uma palestra sobre comunicação não verbal, mas você quer que eu vá ensinar os meninos a mentirem? Obrigada. Eu não é o meu objetivo. Eu faço o que você quiser, mas esse não é o meu objetivo. Quer comprar esse livro? O conteúdo do livro você pode adquirir no nosso, na nossa plataforma é só clicar. Tá? Só clicar que você já encontra e já consegue comprar esse livro aí no conforto da sua casa. Bom, vai lá. Sua carreira está precisando? Vem. Vem para cá. Talvez aqui, ó, é aqui que você vai encontrar as ferramentas para você melhorar a sua inteligência emocional, você buscar habilidades, ter mais empatia. Quem sabe a sua melhoria contínua não está aqui conosco, na nossa plataforma, sendo um aluno premium da Voito. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês, um excelente feriado para todos nós. Acho que é feriado só para nós em Juiz de Fora, não é isso? é municipal, mas quem tem Juiz de Fora, um excelente feriado. Para quem não está, uma linda semana. Segunda-feira eu estou de volta feliz, alegre e saltitante. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.